Olá, pessoal! Vem aqui com mais uma revista pra vocês. Essa é da campanha... A Vão Moda e Casa, né? Da campanha 4. Eu tô um pouquinho atrasadinha, mas vamos lá. Mesmo assim eu vou fazer, conforme prometido, tá? Antes de iniciar, já peço que deixe aquele joinha. Quem não for inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra acompanhar todos os vídeos. Vamos lá. Aqui temos... A Vão Moda e Casa nunca é igual os produtos, né? Sempre tem... Nunca são iguais. Sempre tem produto diferente. Então eu vou dar mais uma passada pra vocês saberem o que tem. A imagem parece que não tá muito boa, mas vamos lá. Aí de volta às aulas temos esses... É cantis, né? Leve qualquer um por R$15,99. E são dos personagens. Aí qualquer coisa vocês dão uma pausinha. Aqui, deixa eu só tentar esse detalhe aqui. Leve uma toalha de lancheira, carros ou princesas. Na compra de qualquer produto da página 2 a 23, por R$1,99. Tá legal o preço. Que são essas toalhinhas aqui. Tá vendo? Cada uma delas é R$4,99. E se comprar até a página 23, sai por R$1,99 cada uma. Aqui tem uma sanduicheira, na promoção também. Aqui a lancheira dos carros. Pra quem tem criança, é legal. Aí quem tem clientes que tem... Crianças pequenas dá pra oferecer, né? Como ainda não começou as aulas. Aí tem aqui a colônia. Do carros e do homem-aranha por R$16,99. E o shampoo. Também do homem-aranha. Do carros por R$9,99. Aqui é o gel. Pra cabelos que também é o mesmo preço. Aqui tem os perfuminhos das princesas, R$16,99. Aqui. Nossa, mas tá tão ruim a minha imagem. Não sei o que houve hoje. R$9,99. Esse daqui é spray pra desembarassar, pentear cabelo, né? E aqui é o creme sem enxágue. E a escovinha por R$13,99. Aqui tem os kits com lápis de cor. R$49,99. Aqui tem as... Mochilas, né? Qualquer mochila por R$199,99. Eu não sei dizer se tá barato ou caro essa daqui. Porque eu não pesquisei na internet. Aí vocês dão uma olhadinha se compensa. Aqui tem os tenizinhos. R$99,99. Aqui tem alguns livrinhos infantis. Mais livrinhos. Qualquer coisa vocês dão uma pausinha. Aqui o shampoo dos Minions. Esse daqui é um kit com quatro massinhas. Por R$49,99. Que é bem legal também pra crianças. Eu, pelo menos, quando era criança, eu adorava. E já tinha esses potinhos com massinha. Aqui tem a promoção da Minnie. Shampoo, colônia. Qualquer coisa vocês dão uma pausinha. Pra ver os preços de cada um. Aqui é Frozen. Também tem algumas promoções. A canequinha. R$5,99. A colônia. Sabonete. Aqui mais alguns potezinhos do Mickey. E a caneca do Mickey. R$5,99. E os joguinhos de talheres por R$9,99. Aqui também da Minnie e do Mickey. Que é já pra bebê, né? R$9,99. E R$8,99 do usador. Esse aqui é o potezinho com a colherzinha. Aqui é um livrinho. Aqui temos da Barbie. Leve batom mais kit com três mini colônias. Por R$35,99. São essas mini colônias. E tem mais alguns produtos. Aqui mais algumas coisas. São a carteira necessaire. E aqui a bolsa da Minnie. Aqui algumas lingeries. Ai, essas mosquinhas chatas. Aqui algumas sapatilhas, né? Tenizinho da moleca. Aqui a oferta agora ou nunca. A lixa para os pés. Ou aquela esponja que você coloca o sabonete dentro. Por R$4,99. Tá bom o preço. Só que essa daqui não é grande. Ela é meio pequenininha. Tem um vídeo meu que eu fiz que tinha ela. E ela não é muito grande. Mas é boa. Aqui temos mais alguma coisa. Aqui é o pente fino. Aqui é o pente fino. Isso daqui, esqueci o nome. Toca para hidratação. Toquinho de banho. Tudo na promoção. Aqui a área fitness. Também tá na promoção. Porto escova. R$11,99. Aqui temos mais algumas coisas para as unhas. Também na promoção. Aqui também. Qualquer coisa vocês dão uma pausinha. Chapinha. R$149,99. Aqui é parador de pelos. R$189,99. Da Philips. Aqui temos mais algumas promoçõezinhas. Necessaire. A lixa. R$1,99. Metade do preço. Qualquer bolsa por R$34,99. Que são essas aqui. Aqui mais umas promoçõezinhas. Porta níquel. Carteiras. Porta cartão. Aqui é tornozeleira, munhequeira, né? Esse daqui é parador de pelos também, da Philips. Não tá na promoção. Tá no preço normal. Aqui tem alguns tênis. Três vezes de R$9,99. Esse daqui de baixo. E esse de cima é R$249,99. Lembrando que dividido em três vezes, mediante a aceitação, aprovação da sua revendedora, né? Aqui também os relógios na promoção. Podendo parcelar em duas vezes. Mais algumas bijuterias para homem. Relógio. Livros. Livrinhos. Mais alguns livros. Aqui tem outros. Eu só não tô dando muito detalhe para não ficar muito longo o vídeo. Só para passar mesmo a revista para vocês. Porque não é em todas as revistas que vêm iguais, né? Os produtos. sempre vêm trocados. Aqui mais alguns livros. Aqui também. A Avon tá investindo bastante em livros. Aqui tem o kit do livro. São vários livros da Maisena. É R$4,99 cada um. E leve mais um por R$0,99. Compensa. Eu tenho um só desse livro. Aqui tem mais algumas promoções. Maquininha de costura manual por R$59,99. Eu já tive uma dessa, porém, ela não aguenta coisa muito grossa. Por exemplo, pra fazer barra de calça, não aguenta. Aqui algumas... Alguns brinquinhos na promoção. Dá só uma pausinha. Pronto. Agora acho que melhorou a imagem, gente. Bem melhor. Era a minha capinha que tava atrapalhando. Aqui algumas bijuterias. Também R$21,99. Mais algumas aqui. Anelzinho, brinquinho. Uma graça esse brinco aqui. Eu só acho um pouquinho caro. Aqui também mais alguns. Mais algumas bijuterias aqui. Relógio, correntinha, pingente. Tudo na promoção. Vem muita coisa na promoção, né? As bolsas, ó. R$199,99. Esse daqui é o óculos, que é R$119,00. A bolsa R$149,99. Aqui algumas cintas. Que eu também acho um pouquinho caro. Aqui alguns shortinhos. Mais cinta aqui. Aqui é um outro short, por R$69,99. Aqui mais alguma coisa de lingerie. Aqui também. Esse daqui é o conector pra sutiã. R$7,99. Leve mais um por R$2,99. Aqui as meinhas. R$7,99. E leve mais uma por R$3,99. As meinhas. Aqui são as calças. R$1,99. Que eu também acho um pouquinho caro. Mas aí vai de cada um, né? Eu mesma não compro. Pagar R$200,00 uma calça. Eu prefiro o do Saldão. Três vezes de R$76,66 o tênis feminino. Feminino. Aqui tem mais alguns tênis. Esse tênis aqui eu achei uma graça. R$17,99. É da Moleca, tá? Esse aqui eu acho lindo também, mas o preço é bem salgado. Aqui mais alguns tênis. Eu tenho um vídeo no canal que eu comprei um da Moleca também, preto. Com esse detalhe branco aqui do lado. Eu paguei R$35,00 na promoção. E aqui tá R$120,00. É parecido, né? Aqui algumas sapatilhas. Sandalinhas da Grenda. Outras sapatilhas. Eu tenho uma dessa daqui também, que eu ganhei da minha amiga. Só que é dourada. Ela pagou R$40,00 na Renner. Aqui tem mais algumas sandalinhas. Aí vocês dão uma pausinha pra dar uma olhada. Aqui algumas legging. Umas bolsinhas. Produz com até 60% de desconto. Aqui são 65% de desconto. Bastante coisa, né? Mas tem que se atentar, porque às vezes o desconto nem tá tão bom assim. Aqui os kits. Coisinhas mais utensílio para casa, né? Aqui banheiro. Porta controle. Aqui tem a panelinha. É de vidro. R$79,99. Leve a maior pelo preço da menor. E agora aqui virou. Eu vou começar aqui da capa. Aqui logo na capa já tem aquela hamburguera. R$9,99. Eu vou pedir uma pra mim. Na verdade eu tinha até pedido na outra campanha, mas não veio. Porque só tava no site. Vamos ver se agora vem, né? Aqui tem um... Uns produtinhos também. Uns... Não é produto, né? Aqui é um pote. Deixa eu ver o que é. Uma panela para micro-ondas. E esse daqui é uma eleteira também para micro-ondas. Que tá na promoção. Aqui mais algumas promoções para casa. Aqui também. Esse daqui eu achei bem legal, que é para sal e pimenta. O preço eu acho que tá legal. R$11,99. Leve mais um por R$9,99. Que é para pimenta ou sal, né? Eu já olhei em outros lugares. Tá mais caro. Aqui as garrafinhas. Leve... É uma por R$15,99. Leve mais uma por R$10,99. Aqui mais uns potinhos da InnovaWare. Que são bons pra caramba. Aqui temos outros. Esses vieram para ficar ali lado a lado com a Tupperware, né? R$7,99. Triturador de alho. Aqui temos mais algumas coisas para casa. Esse secador de salada aqui, eu tenho. Usei uma vez só. Eu comprei um desse daqui também. É bem grandinho. Aqui mais algumas coisas para casa. A jarra de suco R$21,99. Que tem a torneirinha, né? Promoção também importa pão de forma e torrada ou bolacha salgada. A marmita. Aqui temos mais algumas promoções. Esse pote aqui, ele é bem grande. É legal. Isso aqui eu achei interessante também. Esse aqui, ó. Aqui mais algumas promoções. De potinhos. E retornamos aonde a gente já tinha visto. Então tá. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe pela demora, mas é que realmente não tive tempo esses dias para gravar. E sempre que chegar, vou procurar gravar o quanto antes, tá bom? Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo.